Paz, fortaleza, prega a bênção sem paz, chuva de graça, chuva de rima ao Senhor, mandando chuva constante, chuva do Consolador, Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador, que tem a Pai no rendido, para o reinado de amor, chuva de graça, chuva de rima ao Senhor, mandando chuva constante, chuva do Consolador, da Pai no Senhor altamente, teu grande gozo e poder, monte e amor permanente, pois dentro de nosso ser, chuva de graça, chuva de rima ao Senhor, mandando chuva constante, chuva do Consolador, Amém. Senhor Deus, lhe acampai que dou graça, portanto a espelha na tua casa, celebrando, na verdade, a Santa Fe do Senhor, que dou graça, meu Pai, que mais uma grande oportunidade, de estar na tua casa, para falar do teu amor e da tua graça, da tua misericórdia, meu Deus, visita teus filhos, nossos filhos, onde eles estiverem agora, vai fortalecendo na fé, meu Pai, Celeste, amado, meu Filho, envia o Consolador, para que nos console, meu Pai, nessa distância, na verdade, e peço que o Senhor possa abençoar nessa manhã, essa grande concentração de fé, assim te peço, Pai, e dou graça, em nome do Senhor, do Senhor e do Senhor do Cristo. Agora, o Salmo em 3, O Senhor é o meu pastor, e nada a muito loucada, e para fazer verificar, e avança-me entre as águas, por aqui, é que gera a minha alma, por amor, por seu nome, ainda que eu andasse, pelo fato da sua morte, meu mal que me ida, o Senhor está comigo, a tua vara, teu casado, me consola, a água me exapera de mim, na presença do meu Senhor, e para fazer verificar, a minha cabeça é glória, e para fazer verificar, amém, a minha cabeça é glória, aponta a tua casa, a tua roupa e a minha cabeça, amém, pode sentar, pode passar, amém, amém. Amém. Cristo já nos preparou O anjo que nos voltou E agora nos convida A cear Com o celestial mandar Que de graça Deus te dá Vem quando tua alma saciar Vencerá, o mestre chama Vencerá Mesmo hoje tu te pode saciar Como os pães multiplicou A unidos nos formou Vem quando tua Jesus Vencerá E tem discípulos a voltar Sem os peixes amanhã Mas Jesus nos manda outra vez partir Ao tornar a praia Vem no fogo deste pão E Jesus que nos convida A cear Vencerá Vencerá Nesta chama Vencerá Mesmo hoje tu te pode saciar Os pães multiplicou Água e vinho transformou Água e vinho transformou Vem quando a Jesus Vem quando a Jesus Vencerá Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus Neste encontro em 1º de Corinto Artigo 11 Verso 23 O prefeito vai ver Mí shelterar Cresce Mí Água e vinho transformou E Mí Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Por que eu recebi do Senhor o que também nos ensinei? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e tendo graça, dado graça para o que eu vivi. Tomar e comer isto é o meu corpo e é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, semelhante bem, também depois de serado, tomou cálice e dizendo, Este cálice é o novo tratamento dos meus santos. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do povo e do sangue do Senhor. Examinhe-se, pois, o homem a si mesmo e a si foma deste pão e beba este cálice. Porque o homem que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não dissenimos o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que doem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para não sermos condenados como um. Portanto, meus irmãos, quando nos ajudais para comer, esperais uns pelos outros. Amém. Não, não. Cristo já nos preparou O manchá que nos contou E agora nos convida A serás Com o celestial mandar Que de graça Deus te dá Vem, famízo, tua alma Saciar Vem, serás Mestre, chama Vem, serás Mesmo hoje O divórcio O divórcio Saciar O que os pães O divórcio O divórcio A brilhão A brilhão O divórcio Vem, famílio Versículo 5 Semelhante Semelhante Também Depois de ser Tomou cárice Dizendo Este cárice É o novo testamento Do meu sangue Faz isto Todas as vezes Que bebeis Sem memória De mim Size O divórcio Color Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Seu sangue, que por nós ali ele perteu. Eis nesses sangue lavados, com roupas que tão alvas são. Pois pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, alto mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nessas chagas puresta, para o maior pecador. Pois que mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, alto mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, alto mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Se nesse sangue lavado...